E vai começar agora um novo evento aqui do R7, o evento Te Entendo. Esse nome é ruim demais, mas vamos lá, porque o Humberto tá indo pra lá. E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a esse evento dedicado ao mundo dos games e dos gamers também. Um evento que só o R7 e a Record poderiam proporcionar. Olha, aqui tem gente de todo o Brasil, tô vendo gente aqui de todos os estados, tô vendo jogadores de games, tô vendo cosplayers, gente que faz personagens daquela galera que aparece nos filmes, nos animes, nos desenhos. Gente, eu vou pedir pra todo mundo se aproximar aqui, porque a gente tá começando agora um evento pra lá de especial. Um evento incrível. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês. É o Brasil inteiro aqui presente, gente. Olha, tô vendo gente de todos os lados. Quem é bom de games aí, gente? Faz barulho, deixa eu ver. Todo mundo manda muito bem. Conhece tudo? Tem galera aqui que é muito bom nos esportes, certo? Os esportes eletrônicos, mas aqui eu tô vendo muitos cosplayers. Deixa eu ver, vem cá você. Deixa eu ver você aqui. Olha só isso, gente. Uma salva de palmas ao Wolverine. Obrigado pela presença. Pode ir antes que você corte o apresentador aqui. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. E você, rapaz? Chega mais aqui. Olha esse aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha um cavaleiro aqui. Medieval, rapaz. Espera aí, isso aqui é uma armadura de verdade, daquelas de filmes mesmo que a gente viu? Ó, eles estão ali no meio, hein, gente? Vai escutar o barulho. Os fãs do Rian estão lá no meio. Olha, você não pode tomar chuva, né? Senão enferruja, né, gente? Opa, calma. Mais uma piada ruim. Cuidado com essa espada. O Bento tá com umas piadas ruins, né? Você faz uma performance, né? Isso mesmo. A gente luta de verdade. Deixa eu ver. Olha, você vem cá. Deixa eu ver mais uma aqui. Olha, esse festival, te entendo, é um sucesso, gente. Te entendo, gente. Quem tá aqui agora? Quem é você? Eu sou a Sokatano de Star Wars. Uau, e tá muito perfeita a sua fantasia. Inclusive os sabres aqui de luz, né? É isso mesmo. Peraí, você tem um partner, né? Olha, vem cá. Vem cá, uma salva de palmas aqui pro parceirão. Mas isso aí tá bom demais, esse evento. Tá legal, evento. Sim, nós somos parceiros. Qual é o personagem aqui? Anakin Skywalker de Star Wars. É o Anakin. O Anakin. Vamos ver a performance aqui do casal. Casal na vida real, gente. Vamos ver aí, ó. Vamos fazer uma apresentação bem legal aqui, especialmente pro Tintendo. Olha lá, olha lá. Olha os meninos, ó. Olha lá. Olha a carinha deles. Não passa pela cabecinha deles. E o Rian tá aqui. Já, já o robozão vai entrar em ação. Aí que eu quero ver o robozão. Obrigado aos cosplayers. Ó, mas tem só mais um aqui que eu preciso mostrar pra vocês. Vem cá, vem cá, ó. Robôzão, olha esse robô, gente. Olha, sobe aqui, robô. Uau. Robôzão, que maneira. Sua roupa cheia de luz, cheia de lata, cheia de borracha. Ô, robôzão, você gosta de cinema? Gosta de curtir um filme? Gosto, gosto. Piançada, você sabe... Não é seu filme preferido? O Homem de Ferro. E quando o assunto é música, quem que você curte? Eu curto muito o MC Rian. Olha, ele curte o MC Rian. Todo mundo gosta do MC Rian aqui, não é? Quem gosta do MC Rian aí? Faz barulho, deixa eu ver. Pera aí que você não tá sozinho nessa. É o Brasil inteiro curtindo, né? Então, eu quero que esses dois meninos aqui na frente cante uma música do MC Rian, então. Ah, é? Todo mundo aqui curte. Vocês também curtem MC Rian, gente? Deixa eu ver. Vocês são fãzões do MC Rian, é? Sim, sim, sim. Se inspiram nele? Inspiro, inspiro. Legal. Mas vocês desse tamanhinho assim curtem? A gente foi na porta dele, só que a gente não conseguiu ver ele. E não deu certo? Não, não deu. Deixa eu perguntar, calma aí. Os dois meninos aqui foram na casa do MC Rian? Vocês foram na casa do MC Rian? O Robozão tá perguntando. Vamos. Encontraram o Rian? Vocês encontraram o Rian? Não. Não? Não, não entrou no cara. E aí, Robozão, você quer saber mais alguma coisa? Qual é o sonho deles? Qual é o sonho de vocês? Conhecer o MC Rian. Olha só que legal. E o dos grandões? Qual é o sonho dos grandões ali, dos mais maiores deles? Os grandões aqui, vamos ver. Robozão tá querendo saber qual é o sonho de vocês. Meu sonho é compositar uma música com ele. E meu sonho é ele pular na piscina junto com a gente lá. Na piscina dele, lá na casa dele? Na casa dele lá, aquela grandona lá. Enorme. Olha, Robozão, o sonho deles é pular na piscina com o Rian. Será que um dia eles vão conseguir? Então, eu vou dar uma notícia pra vocês. Vai ter um chão do MC Rian agora, hoje. Agora? Sim. Só o hoje do MC Rian, gente? Que isso? Que incrível! Vocês se esperavam por essa? Sim ou não? Quem quer ver o MC Rian aqui hoje? Eu! Olha, Robozão, tá demais, hein? Vocês aqui do gargarejo aqui, vocês que têm sonho de ver o Rian, ó. Agora vão poder realizar esse sonho, então? Será? Sim. Agora é o seguinte. O Rian agora vai fazer o show virtual como se ele não estivesse aqui. Pode abrir aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ai, que beleza, ó. Boa! Gente, o show já já vai começar, mas eu acabei de ter uma notícia agora, tá? Eu vou me esconder, eu vou me esconder. O show do MC Rian, que era pra acontecer aqui nesse palco, ele... Ai, será que eu posso falar? Na verdade, ele não vai ser aqui, não. E agora? A gente conseguiu, no máximo, uma live com ele aqui no telão. Mas é ao vivo, né? Pelo menos é ele falando diretamente com vocês aqui. Então, minha gente, vocês estão preparados? Sim! Não tem MC Rian ao vivo, mas tem MC Rian aqui nesse telão incrível. Maravilhoso! Cadê ele? Vamos ver se ele faz conexão. Olha ele aí! E aí, como é que estão? Tudo bem? Olha o que eu disse aqui, ó, minha gente. Andou na prancha. Cuidado, tu. Só quem sabe vem. Tubarão, te amo. Falcão, te amo, MK. Tô, 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 tô apaixonada. Tô apaixonada não. Porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada. Nós empurra no mundo. Tô apaixonada não. Fica aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada. Nós empurra no mundo. Tô, 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 tô. Presencialmente aqui pro nosso festival. Tinho, vindo. Eu tô em turnê, infelizmente eu não pude estar aí hoje. Mas eu acho que Deus vai preparar um dia legal pra mim conhecer toda a galera que tá presente aí, tá bom? Eu tô em turnê. Se você vem presencialmente aqui, a gente te espera com o coração quentinho, né, minha gente? É isso aí. Uma salva de palmas pro MC Rian. Faz barulho aí, quem gosta do Rian aí, gente? Vem cá. Vem cá. Vocês gostaram do show do MC Rian? Mesmo assim, virtual? Bom, pessoal, agora é o seguinte. Ó, o Rian agora já saiu e agora vai vir o MC Mian. Lá vou eu estragar o sonho da criançada. Mas vai fazer o quê, né? Tem que fazer isso. Tá bom, bora. Vocês ficaram muito tristes? Vocês ficaram decepcionados com isso? Não, é porque não deu agora, mas quando tiver não vai estar aqui, né? Sério mesmo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom, eu só consegui ver em live, né? Vocês não ficam bravos comigo não, né? Não. Olha lá, vai, bota aí. Aí, ó, pronto. Eu sei, eu sei que não é a mesma coisa aqui no virtual, mas pelo menos ele deu um recado pra vocês, né, direto. Que um dia, um dia, vocês vão se encontrar. E aí, Rian, vem cá. Agora, agora, como é que eu tenho? Tá parecendo o MC Rariel agora. Agora tá legal? A cara do Rariel. Então é o seguinte, agora MC Rian cantou e foi embora. Agora, eles não sabem, os quatro fãs do Rian não sabem que ele tá aqui, né? Assim, eles tão achando que o Rian fez um show em algum lugar do planeta pra eles. E agora, vai vir o MC. Esse é o MC da rima mesmo. Agora, MC Mian vai entrar e vai ser eu. E aí, depois eu vou chamar os moleques. Os moleques vão ganhar um sorteio e vão vir aqui pro palco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Fica analisando a minha rima. Eu tô bem? Vou ficar dali? Da onde eu fico? Dali? Não, você fica aqui mesmo. Aqui com você. Eu tô bem? Eu tô bem? Tá bem. Tô bem? Olha o MC Rariel aí com nós aí hoje. Aê, vamos lá. Olha lá, bora. Vamos. Vocês estão preparados pra esse show incrível, minha gente? Sim ou não? Sim! Vamos receber a sensação do funk desse momento. O cara que vai estourar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Com vocês, MC Mian. Palmas pro MC Mian. Olha ele ali, gente. Olha só que estilo. Cheio de estilo, cheio de barra. É ele, MC Mian. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, novi, boa noite. Aí, galera, o prazer enorme tá aqui com vocês, entendeu? Representando aí o funk, o rap. É uma honra tá aqui nesse evento aqui da Tintendo. Alô, robozão. Qual é, meu irmão? Alô, criançada, beleza? Aí, todo mundo aí. Sensacional aí, os cosplay aí também. Incrível a presença aqui. Tá gritando na minha orelha? Tá berrando você na minha orelha ali. É emoção, é emoção. É emoção, tá emocionado, né? O cara internacional. Ele é um sucesso ou não é, minha gente? Sim. Todo mundo tá aqui pra te ver, MC Mian. Vocês são mentirosos, pac... Vocês também, hein? Nem me conhecem. Me conhecem da onde? Quantas visualizações já, MC? Três. Três? Bilhões. Não, três, três. Bilhões. Três. Minha mãe, a minha avó e Tia Cremilda. Tia Cremilda gosta muito da minha música. Vamos acessando aí pra dar uma força, né? Então, a música minha é muito boa do Doce de Leite, conhece? Doce de Leite? É. Não, não conheço. Vocês conhecem a música do Doce de Leite? Conhece? Sim. Bom, deve ser bem nutritiva. É assim. Aí, meu parceiro, deixa eu te falar. Comi Doce de Leite, deu vontade de cantar. Meu filho, calma. Ela ia tentar mesmo. Rimou legal? Rimou, rimou. Mais ou menos, dá pra melhorar. Você gostou do MC Mian? Sim. É meio parecido com o Rian, né? É. Mas ele é igualzinho, o Rian? Ele é mais legal? Mais ou menos. Mais ou menos. Já tá começando bem, né? O cara falou que eu sou mais ou menos? Bora, então, ouvir MC Mian pra vocês! Soltar é DJ! Se liga na ideia que eu vou lançar Pra ser um MC, tem que saber rimar Eu não tô aqui procurando treta Mas vou soltar o verbo e dar a minha letra Tá cheio de MC, cantando hoje em dia Mas digo pra você, sou mais correria Não tem pra ninguém, eu mando muito bem De zero a dez, a minha nota é cem Eu tenho certeza, sou o melhor da cidade Pode vir quem quiser tirar o mar comigo Vai perder a batalha e fica de castigo E se você quer saber quem é que tem mais fã Todo mundo vai falar É o MC Mian Uma salva de palmas pro MC Mian Não, não, eu falei palmas, gente Palmas? Vocês não gostaram? É, eles adoraram o seu show Que isso? Não, eles gostaram Esses aqui gostaram? É, esses gostaram Esses aqui gostaram Gostou, gostou E você? Não É, você gostou, né? Não, não Peraí, só mais uma tentativa A do Rian é melhor A do Rian é melhor que a minha? Como é que tu chama? Como é que você chama aí, você? Rodney Oi? Rodney Rodney, e você? Ronald Vocês são dupla sertaneja? Não Hã? Não Nós é os MC Menor 2R Ah, Menor 2R? É Ah, são MC Sim, sim E esses dois pequenininhos são o que? MC, mas é MC Davi Quer cantar? É, eu acho que eles querem ser MC mesmo Ah, entendi, entendi E eles se espelham num cara aí, um tal de Rian Não conheço, não sei, não sei quem é Gente, um dia ele vai entender Vamos agradecer a presença aqui do MC Minha Aplausos, aplausos pra mim Aplausos Aplausos O medieval, o outro ali das estrelas Vai retirar aqui o nosso artista do palco, por favor E aplaudiu É, vamos aplaudir mais uma vez? Obrigado É, obrigado, gente Isso, o robôzão vai te levar Isso, obrigado Não agradei, não agradei Não agradei Obrigado pelos aplausos Com essa porcaria desse evento Eu não quero mais cantar também Nessa porcaria desse evento A porcaria desse evento Olha lá Ele esqueceu a rima, gente Ele não tá mais rimando agora Porcaria de evento também Aí, tudo, tudo Quando ele xinga, ele não rima Ele esquece de rimar, é Aplausos